Naruto no modo sábado é igual a perfeiçônia. Botei caixa me aqui, perfeiçônia. Que é o dia 11 e perfeiçônia Naruto é tipo... Você me ensinou tão bem, que eu vou te matar, tá ok? Assim como a... Assim como a... ... ... ... ... ... ... Quando você faz na meta ele, a prova v... Vamos ver! Veneno não mata! Mata não?! Vejo o texto correndo com os braços para trás. Vocês assistiram Naruto? Não. Nós dizemos isso no Tik Tok e oä.. Pai do nosso que esta cara es... Seu. Perdoai a essa pequena criança... ... desse mundo tão cruel. Tchau, tchau.